Oi gente, estou de volta aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje para falar, para continuar aquela série de vídeos de uma marca, um cronograma aqui como vocês pediram hoje é dia da L'Oreal, então eu já fiz da marca Lee Staford, vou deixar aqui linkado para você aqui no izinho então já fiz da marca Lee Staford e vocês pediram também da L'Oreal eu também fiz um vídeo aqui com todas as minhas máscaras da L'Oreal, vou deixar aqui linkado também, tá? Então assim, vai ter máscara aqui que eu não vou citar porque assim, não são máscaras que eu amo tanto, tá? Eu trouxe mais aquelas que eu amo de verdade, então vamos começar pela etapa de hidratação, eu tenho duas opções aqui, a primeira é essa aqui, a Force Relax Force Relax, né? Que é aquela máscara que tem cheiro de maçã verde, da fruta mesmo, maçã verde, é uma máscara muito, muito boa que conta aqui com nutrilipídio botânico, né? Então a máscara aqui é como se fosse uma hidronutritiva, mas no meu cabelo ela dá mais realmente um resultado de hidratação sendo que não deixa o cabelo bagunçado, não deixa aquele cabelo nuvem, sabe? Aquele cabelo para cima o cabelo fica muito, muito bonito, dá até um selamento bem lindo então é uma linha que eu gosto bastante a próxima aqui é a Enforcer, né? Que é uma máscara também de hidratação apesar do nome, né? Ela vem aqui com a proposta de ser uma máscara fortificante uma máscara que vai ser anti-quebra, ela vai evitar a queda devido à quebra, né? E ela conta aqui com a vitamina B6 e a biotina, dois agentes que vão ajudar a fortalecer o cabelo como eu falei lá naquele vídeo da etapa de H importada então a máscara, se ela for hidratante e ela trouxer um algo a mais, melhor ainda, né? Então essa máscara é hidratante, ela ajuda o cabelo a se fortalecer contra a quebra é uma máscara que tem um cheiro muito, muito bom, máscara low pull, tá? Todas as que eu vou citar aqui são máscaras low pull é uma máscara muito, muito boa, que eu amei desde a primeira vez que eu usei Tem gente que compra pensando que ela é uma reconstrutora, né? Pelo nome Enforcer mas assim, é uma máscara que evita a quebra é uma máscara que é anti-quebra não é uma máscara pro cabelo que tá elástico, né? Pra um cabelo que está super danificado, né? Ele não vai recuperar um cabelo que esteja muito danificado é mais hidratação mesmo pelo menos assim foi no meu cabelo Então aqui eu teria como opção pra vocês da etapa de H teria a vitamina Colour, né? Que é bem conhecida também mas sendo que a vitamina Colour, pra mim, ela não é uma máscara hidratante tão boa é como se ela fosse uma hidro-reconstrutora o meu cabelo fica esvoaçado, sabe? Ele não fica bonito Então acho que em relação à vitamina Colour acho que até tem nacionais que são melhores do que ela Tem aquela também a Glicerine Curve a Curve Contour né? Que também é uma máscara em gel que eu gosto mas também que eu não... eu não recomendo, sabe? Pra você tirar o dinheiro do seu bolso e comprar uma Curve Contour achando que vai ser a maior maravilhosidade da sua vida eu já não acho Então as hidratantes que eu coloquei aqui todas as que eu falei aqui são as máscaras que eu amo demais da L'Oreal E a próxima aqui a próxima etapa é a etapa de nutrição Aí você vai pensar a nutrição, né? É uma chave, assim, que você... que a gente tem seria a Nutrifier, né? Pelo nome seria a Nutrifier sendo que, gente, no meu cabelo a Nutrifier, ela dá um resultado de hidro-reconstrução e pra provar que eu não estou louca eu fui lá na composição e olhei ela tem ativos reconstrutores, entendeu? Então ela tem assim ela tem proteína do trigo ela tem duas outras proteínas que eu vou deixar aqui o nome pra vocês então no meu cabelo ela não deu resultado de nutrição apesar do óleo de coco apesar do glicerol não deu deu resultado de hidro-reconstrução então por isso que ela não vai estar aqui e aliás, é a máscara da L'Oreal que eu não gostei então pra nutrição eu escolhi essa aqui a L'Oreal Unlimited, né? que é uma máscara que ela tem uma composição como se fosse uma Nutri-reconstrutora conta aqui com esse complexo Prokeratina que é o complexo que junta dois óleos o óleo de cucui e o óleo de onagra juntamente aqui com a Prokeratina que é a queratina exclusiva do Grupo L'Oreal então é uma máscara muito boa muito rica em óleos é uma máscara que até pode pesar se você não cuidar a máscara assim que ela é bem brilhosa ela tem... é como se fosse um glitter é uma mica, sabe? então o cabelo fica bem brilhoso que a primeira vez que eu usei eu tava com o cabelo ainda de formol extremamente selado ela pesou no meu cabelo mas pra cabelos que realmente estão precisando de nutrição naquele momento é uma máscara excelente muito, muito boa o cheiro é maravilhoso o shampoo dela também é muito maravilhoso então é uma máscara que eu deixo aqui como recomendação pra etapa de N nutrição agora vamos para a etapa de reconstrução reconstrução eu vou começar aqui com uma que eu já amava há muito tempo ela foi reformulada que é essa aqui a Cortex Lipidium gente, essa máscara ela é muito, muito maravilhosa mesmo quando eu tava com o cabelo com formol ainda bastante selado eu senti que ela deu um peso de olhos mas ela deu um corpo pro cabelo então é uma máscara nutri-reconstrutora não é uma máscara puramente de reconstrução que vai tirar o seu cabelo de um estado elástico ela pode até tirar mas assim, ela não vai deixar o seu cabelo rígido o meu cabelo nunca ficou rígido com ela então é uma máscara maravilhosa um tratamento reconstrução pra cabelos que estão realmente bem danificados cabelos que estão mais porosos se beneficiam muito então quando a gente vai olhar aqui a composição a gente faz nossa, mas ela aqui na composição não vem dizendo muita coisa porque o grupo L'Oreal eles meio que escondem sabe o segredo deles eles não colocam lá na composição ah, olha, tem queratina tem estidina não sei o que eles colocam o complexo né então ela conta aqui também com aquela com aquela ceramida patenteada né que é oleamido e ela conta aqui também com esse com esse complexo lipídio né que é um complexo de óleos que vai ajudar a realmente nutrir e reconstruir o cabelo é uma máscara que assim se você já usou você sabe do que é que eu tô falando uma máscara impressionante que dá um brilho dá um selamento que dá um corpo pro cabelo o cabelo fica volumoso fica aquele cabelo com aparência saudável então ela devolve a dignidade pro cabelo é uma máscara excelente muito maravilhosa e a última aqui né que seria da etapa de de reconstrução que é a mais nova é a Gold Kinoa gente essa máscara aqui ela consegue ser ainda melhor do que a Cortex Lipidium então essa aqui é a Cortex Lipidium é reformulada e versão para cabelos grossos olha como ela é brilhosa é como ela é brilhosa então assim ela é bem parecida realmente com a Cortex Lipidium sendo que ela conta aqui ainda mais uma fórmula ainda mais reconstrutora mas que não deixa o cabelo rígido porque ela também tem óleos na composição é uma máscara que ela não é tão emoliente assim mas ela deixa o cabelo renovado o cabelo em peso tá eu vou deixar aqui imagem do dia que eu fiz um tratamento com ela eu usei ela usei o shampoo né o Cortex Lipidium e usei também um creme para pentear então o cabelo ficou lindo 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 pra fazer uma reconstrução ácida um cabelo que tá elástico um cabelo que está super poroso essa máscara aqui é incrível é muito maravilhosa gente então assim geralmente quando os produtos de cabelo são reformulados geralmente tá não sempre geralmente eles mudam pra melhor então nesse aqui eles colocaram a proteína da quinoa né então assim é uma proteína que é mais forte que vai promover mais resistência ao cabelo é uma máscara altamente incrível que eu me arrependi de ter comprado uma da pequenininha mas como ainda tem da Cortex Lipidium da grande então acho que essa aqui vai durar bastante é uma máscara muito boa que age em 5 minutos muito muito boa tá bom então se você gostou desse vídeo deixa aquele like se você tem mais se você tem mais sugestão aqui de vídeo coloca aqui no comentário que eu vou adorar saber eu vou deixar anotadinho porque aí eu vou fazendo tá bom então muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo tchau